Vanderlei Moraes, de 23 anos, foi detido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao SISC. Vanderlei foi detido essa noite por ter tentado suicídio. Ele tentou colocar fogo na casa, dentro, os vizinhos deteram e chamaram o Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para a delegacia. Tentou suicídio porque é um homem apaixonado, é isso, Vanderlei? Pela minha mulher, demais. E o tempo que você mora com ela? Rapaz, eu estou enrolado com a mulher tem uns três meses já, que eu já vou enrolado com a mulher, mas é que a mulher está me dando um desgosto da vida tão grande, fala a verdade do senhor. Quantos anos que ela tem? Tem 40 lá vai para o lado, já é mulher velha já. E você é apaixonado? Apaixonado, não aguento mais. Fala a verdade do senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, é verdade. Agora, o que que ela fez? Ela te abandonou, foi isso? Eu me enrolava da cara dela já, eu vou sair daqui, eu vou matar ela, você vai ver, eu vou sair daqui, eu vou matar aquela desgraçada. Ela tem filhos? Tem dois. Mas nenhum é seu? Opa, graças a Deus que não, não é meu não. Você queria ter um filho com ela? É, o que eu mais quero é ter, né? Só que ela não quer. O que você fez dessa vez? Segundo informações aqui na polícia, é a segunda vez que você tenta... Eu se matasse, eu se matasse, eu se matasse, tirar eu, minha própria vidinha, né, eu, né, é, segunda. Segunda vez... A terceira não pode acompanhar, não. Agora, você colocou fogo na casa? Como é que foi? Você colocou fogo na casa? Eu comprei lá o meu terreninho, eu tô carpinando lá, cuidando das minhas coisinhas lá, e eu meti fogo lá, acabei com tudo. Você é um homem apaixonado, Vanderlei? Louco pelaquela mulher, você não sabe o tanto. O que que ela faz de tão especial pra você? Ah, aí você... Aí o senhor tá querendo dizer, até o senhor também tá querendo dizer, não, 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 minha mulher não, pô, não, e não... Ela trocou você? Ela trocou você por alguém? Hã? Ela trocou você por alguém? Trocou. Pelo, pelo safado, um cara lá. Só porque... Ele mora, ele mora no bairro? Não, ele mora, só porque tem uma moto lá, ele tem carro lá, ele fica fazendo isso com a gente. Isso é ele, ele tá achando o quê? Eu vou pegar ele, você vai ver. Não, não, não é brincadeira, não, você vai ver. O que que eu vou fazer com aquele cara? Você está revoltado. Revoltado. E por que, ao invés de você denunciar o cara na polícia? Se eu denunciar o desgraçado, o desgraçado vai querer fazer mal pra mim depois, rapaz. Por isso que eu não quero pegar ele. Se eu pegar aquele cara, você vai ver que eu vou cortar a cabeça dele, vou jogar bola com a cabeça dele ainda. Você está revoltado. Eu tô revoltado, eu tô revoltado mesmo. Eu não aguento mais essa vida mais, não. Chega. Olha, o cara come pudim, come chocolate lá, todas as coisas gostosas, a gente não pode comer, não? Ele, na sua casa? Hã? Sua casa ou na casa dele? Não, mas ele, os dois saem escondidinhos. Ah, eles saem juntos? Sem vergonha. Sem vergonha, safado os dois. Fica saindo junto, aí eu come pudim, pega meu dinheiro ainda que tá guardado lá escondido. Eu escondo meu dinheirinho pra mim ver se eu... Olha, que desgraçado. Eu escondo meu dinheiro, o cara vai indo me roubar, hein? O vizinho é folgado. Fica com a tua mulher ainda. Pega meu dinheiro e ainda bate. Esse é o furo a olho. É o furo a olho? Não, ele bate ainda na carninha, ele chama ela de danadinha ainda e quando eu vou.